Eu acho que eu sou um cara, 20 anos atrás nem lembro, eu era tão fudido de tudo assim, de perspectiva, de andar com a gente errada e sei lá, acho que eu matei esse cara um tempo atrás aí, mas tá nos livros né, ficaram nos livros aí, ficaram as histórias para as pessoas lerem, os personagens estão ali e a gente se fragmenta nos personagens, então tá ali. Agora hoje eu sou um cara que eu continuo intransigente assim, eu continuo incomodado, eu sou um cara incomodado assim, eu tô comendo um negócio da hora, eu olho pro lado e eu vejo o cara não comendo, me faz mal, então por isso que eu ainda continuo lutando, nem por mim, porque pra mim tá suave já, tenho meu dinheiro, tenho minha loja, minhas coisas, a minha filha não vai passar fome mais, tá ligado? Nessa geração ela não passa mais fome, acho que eu melhorei minha próxima geração, né, de onde eu vim, pá, mas eu me incomodo pelo outro, tá ligado? Eu chego aqui, eu vejo uma biblioteca dessa gigante aí, e não vejo gente dentro, me faz um mal treinando, tô a gente fantasma aí dentro, porque não tem gente, entendeu? Então as coisas tem que estar abertas, as pessoas tem que estar usando, nós estamos num país rico, nós estamos num país onde tem tudo, só que não tem tudo pra todo mundo, tem tudo só pra alguns, anos, e isso me incomoda todos os dias da minha vida, então eu sou um cara que eu não consigo ir na concessionária comprar um carro da hora, porque me ofende dar dinheiro dessa forma num carro, tá ligado? Me ofende ver as pessoas andando no busão dessa forma, então eu sou um cara incomodado, e eu apoio alguns candidatos políticos pra mim não vir questionando de vez o sistema, principalmente por quê? Porque eu acho que dá pra amenizar o sofrimento do povo ser votando certo, mas não dá pra resolver, esse sistema não é feito pra pessoa da periferia ser feliz, esse sistema não é feito pra mulher da periferia sobreviver, é feito pra ela ser assassinada, é feito pras crianças serem derrubadas porque são negras, nós estamos num sistema todo construído pra exterminar a maioria da população que é pobre, entendeu? Então tudo que você venha defender em termos estrutural, você vai jogar a favor do extermínio dessas pessoas, então eu sou contra, eu sou um cara que eu questiono até eu mesmo, por que que eu consigo entrar na editora, tá ligado? Porque a minha cor é mais clara e eu tenho o privilégio, da ladeira do privilégio de não ter nascido negro nesse país, porque se eu não tivesse nascido negro, nem os livros que eu lancei eu teria lançado, mesmo com a dificuldade que eu passei, eu vejo muitos autores negros que não vão chegar onde a gente tá por causa da cor, então a gente tem uma predileção de cor na recepção de um lugar, pra escolher uma recepcionista tem que ser uma mulher loira, isso já mostra, toda vez que a gente vai gravar um programa as pessoas são do mesmo jeito, toda vez que a gente sai numa palestra, numa feira literária as pessoas são do mesmo jeito, o jornalista é do mesmo jeito, todo mundo é igual, porque a gente já sabe onde tá o privilégio de castas desse país, e aí o discurso contraproducente disso é, não, mas eu cheguei, batalhei muito pra chegar até aqui, você batalhou, mas não teve o imperativo de ter sido negro, não teve o imperativo de ter nascido na favela, tá ligado? Então a gente tem muito o que reconstruir nesse país, esse país ele é mal distribuído, ele é covarde, a elite é burra, porque ela não é, ela não sabe dividir e ela quer morar na pseudo Europa, e ela nunca vai residir feliz, porque quem não tem quer ter, mas quem tem não sabe usufruir, tá ligado? Então eu sou mais, eu só acho que tem uma palavra que eu uso muito, que eu sou indignado, e há 10 anos atrás uma senhora me chamou no jardim comercial, falou pra mim entrar no barraco dela, falou, ó, tá vendo? Isso aqui é uma foto sua, e aí tinha uma foto minha no barraco dela, no jardim comercial, eu olhei e falei, por que que tem uma foto minha aqui? A senhora gosta do meu livro? Ela falou, nunca li nada. Eu falei, mas como que tem essa foto? Meu filho gostava de você. E eu falei, cadê seu filho? Ele falou, ele morreu, ele foi assassinado. Então você me faça o favor de nunca perder a sua indignação. Entendeu? Responsa. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.